Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Paisageando! Que tal deixar a casa mais iluminada aproveitando a luz natural? No vídeo de hoje, vamos ver 7 formas de destacar a luz solar dentro do ar. Mas antes, um recadinho. Apoie nosso canal, deixe seu like e se inscreva, pois isso nos ajuda imensamente. Aproveitar a luz natural dentro da moradia faz bem tanto para a saúde do corpo quanto para a saúde do bolso. A luz solar estimula a produção de vitamina D, melhora o humor e ainda ajuda a reduzir a conta de energia elétrica. Além disso, pode ser usada para evidenciar a decoração de qualquer cômodo do interior da residência. Por isso, selecionamos 7 formas de deixar a sua casa mais iluminada aproveitando a luz do astro rei. A primeira forma é fugir das cores escuras e abusar das cores claras, principalmente nos cômodos em que você quer mais luminosidade. O branco, por exemplo, espalha bastante a luz e ainda provoca a sensação de amplitude do ambiente. O branco, por exemplo, espalha bastante a luz. A segunda forma é apostar em espelhos. O segredo é instalar os espelhos em pontos estratégicos, como em frente a uma janela. Deste modo, eles refletirão a luz, deixando o espaço mais iluminado. Móveis espelhados, metálicos ou com acabamento em laca, também ajudam a difundir a luz dentro de casa. A terceira forma é integrar ambientes. Espaços pequenos, mesmo que possuam uma janela, vão continuar transmitindo a sensação de serem mais escuros do que realmente são. Então, a ideia é tirar algumas paredes. Claro, se você puder. Integrar os cômodos, como a sala e a cozinha. Isso melhorará a distribuição de luz solar por todo o ambiente. A quarta forma é bem simples. Use cortinas leves nas janelas. Gente, a cortina com tecido leve deixa a luz natural penetrar dentro do lar com mais facilidade. Então, quando for comprar uma cortina, fique atento ao material. Opte por tecidos fininhos e claros. Você pode escolher cortinas de seda, renda, voal, linho ou organza. No caso específico do quarto, que é o cômodo do descanso, a luz pode atrapalhar o sono. Seja ela natural, sol, lua, seja ela artificial, como a que vem da iluminação pública. Para solucionar esse problema, use uma cortina modelo blackout. Mas fique atento à abertura. Ela precisa abrir completamente. Assim, quando o quarto não for usado para dormir, é só afastar cada parte da cortina e deixar a claridade entrar. A quinta forma é instalar uma clarabóia. A colocação dela é a solução para clarear cômodos que não possuem janelas. Além de trazer luz natural para esses espaços, a clarabóia também melhora a ventilação deles. A sexta forma é posicionar os móveis corretamente. Se deseja um ambiente mais iluminado, evite bloquear janelas e outras entradas de luz com móveis enormes e pesados. Use uma mobília bonita e posicione bem cada item. A sétima e última forma é abrir e limpar regularmente as janelas. Se você puder abrir todos os dias as janelas da sua casa, abra. Essa ação ajuda a propagar a luz e tornar o espaço mais acolhedor visualmente. Saiba que vidros sem brilho, empoeirados, podem impedir o fluxo de luz no ambiente. Recomendamos que faça a limpeza mensalmente usando produtos adequados para vidros. E você, conhece outra forma de deixar a luz natural entrar no lar? Se sabe, compartilhe conosco nos comentários. Ah, vamos aproveitar o momento para mandar um abraço todo especial para as queridas inscritas. das dores de Carvalho Santos, que sempre estão aqui comentando, deixando palavras carinhosas e incentivadoras. Gratidão a todos os 114 mil amigos do Paisagiando. Vocês são incríveis! Esperamos todos no próximo vídeo. Até logo! Legenda Adriana Zanotto